Eu gostaria de começar dizendo uma frase que nós usamos durante todos os jogos. Nós somos todos olímpicos e vamos continuar a ser. Neste estado cheio de simbolismos, a Olimpíada do Rio começou há 17 dias. Foram centenas de histórias de pessoas transformadas pelo esporte. Histórias como o de Isaquias Queiroz, o menino que usou uma canoa para virar página do Almanac Olímpico. Quantas lições de que o importante é mesmo competir. Lições que podem e devem ir muito além do esporte. Aprendemos com gestos e personagens que o Brasil é um país em eterna descoberta de seus valores éticos e humanos. Este é o grande legado de uma Olimpíada em casa. O esporte é a ferramenta que permite igualar Phelps, nascido na maior potência econômica do mundo, e Bolt, filho de uma ilha pobre do Caribe. É a ferramenta que faz Rafaela Silva, nascida na pobreza da cidade de Deus, e o super campeão Bernardinho, filho da classe média carioca, dividiram o mesmo sonho e chegarem ao mesmo lugar. Que esta Olimpíada não seja o fim de um sonho, mas o início de um tempo em que sempre vale a pena sonhar.